Vamos lá. Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira. Marquinhos Gabriel. No sorteio, o Santos ficou com a primeira cobrança, o Palmeiras com a primeira defesa. Estádio absolutamente lotado. Record com 39.660 torcedores. Primeira vez que o estádio novo, a casa nova do Palmeiras, recebe um jogo que vai definir um campeão. O campeão da Copa do Brasil 2015. Palmeiras tentando sua terceira conquista. O Santos a sua segunda. E quis a história da decisão levá-la para os pênaltis. Agora é confronto de batedor contra goleiro. Com o torcedor com o coração na mão. Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira cobrança para o time do Santos. Partiu, bateu. Para fora. Muito para fora. Escorregou. Apareceu na hora da batida. Tirou um pedaço de grama ali da marca de pênalti. Depois deu... Tirou o pé de apoio completamente. Olha como vira o pé direito dele. E chutou muito para fora para o torcedor do Palmeiras comemorar. A primeira cobrança do Santos vai para fora. Vem Zé Roberto. Vem Zé Roberto para a cobrança. Imagino que é russa. Oi. Essa caminhada tem 41 metros e meio. O Arnaldo Sérgio... Nesses 41 metros e meio... Não sei o que que passa. Você leu o pensamento. Eu ia falar. Será que alguém conta quantos passos tem? Tem 41 metros e meio. Do meio do campo, a marca do pênalti. 41 metros e meio. O cara vai dar aquilo em 50 passos. Será que ele vai contando quantos passos? Será que ele vai pensando? Vou chutar no esquerdo? Vou chutar no direito? Vou olhar para o goleiro? Vou baixar a cabeça? E o Zé teve que refazer a marca da calma ali do pênalti. Chegou Zé Roberto para a cobrança. Marquinhos Gabriel perdeu o primeiro. Os Palmeiras vai para a sua primeira cobrança. Partiu Zé Roberto. O Matheus provou! Na gaveta, no ângulo, lá em cima. Daqueles indefensáveis. Partiu Zé Roberto. Mandou para a rede. O Palmeiras faz 1 a 0. Pode até acertar o canto, como acertou o Wanderlei. Não dá para chegar nunca. Até porque nenhum goleiro salta para o alto, né? Em cobrança de pênaltis. Essa era indefensável. E você falou da questão emocional. Se você esperar o posicionamento do goleiro para depois tomar a decisão, se torna ainda mais difícil. O ideal é você não mudar aquilo que você está acostumado a fazer no treinamento do dia a dia. De preferência aquilo que você decidiu ali, né? E o Júnior enganou o Mauro Naves. A segunda cobrança do Santos. A segunda cobrança do Santos é do Gustavo Henrique. O zagueiro Gustavo Henrique vai para a cobrança do pênalti. Tomou grande distância o Gustavo Henrique. Fernando Pras que é no canto esquerdo. É só para deixar o cara... Eu dou lá ou não dou agora? Ele vai pular para lá ou vai achar que eu vou mudar? Partiu o Gustavo Henrique. Pé direito na bola. O Gustavo Henrique bateu. Pega o Fernando Pras! Defendeu o Fernando Pras! Caiu no canto direito e fez a defesa! Ele apontou o esquerdo. O Gustavo bateu no direito. Ele foi para o direito. O Gustavo não bateu bem. Bateu entre o meio do gol e o canto direito. Tentou botar força, mas o Fernando Pras caiu. A primeira do goleiro ele fez. Quer pegar um pênalti. Uma foi para fora. A outra ele pegou. O Palmeiras dá um passo enorme para a conquista do título. Vai para a cobrança de pênalti o time do Palmeiras com o Rafael Marques. É a segunda cobrança do Palmeiras. Distância não falta. Palmeiras bateu uma e fez. Bateu a segunda e pega o Vanderlei! Defendeu o Vanderlei! Para botar um pouco, um pouco, para botar muito mais de tensão na decisão. Também não bateu bem o Rafael, né? Mas foi bem o Vanderlei. Foi muito bem. É, a bola do Rafael foi um pouquinho mais para o canto, né? Ela foi forte. Ele teve explosão. Foi buscar, botou um braço esquerdo na bola e ficou com ela agarrada. E deixa o Santos ainda na disputa. Vai para a terceira cobrança agora o Santos. Giovânio. Isso. Vai o Giovânio para a terceira cobrança. Se o Giovânio fizer o gol, o Santos ainda empata o jogo, né? Empata o jogo. Vai para a cobrança Giovânio para o time do Santos. O Marquinhos Gabriel chutou para fora. O Gustavo Henrique chutou e o Fernando Praz pegou. Parte o Giovânio. Pé esquerdo na bola para o gol! Gol de Giovânio. Gol do Santos. O primeiro gol do Santos na decisão. Empatou. Acho que é por isso que você fala que prefere bater primeiro, né? Porque agora com esse empate já jogou de novo para o outro lado. É, eu prefiro sem bater primeiro. Porque agora o Palmeiras, com o Jackson, precisa fazer o gol. Lógico que o Palmeiras está em vantagem. O Palmeiras está em vantagem. O Santos bateu três pênaltis e fez um gol. O Palmeiras bateu dois pênaltis e fez o gol. O Jackson convertendo. O Palmeiras vai de novo à frente do placar. O Vanderlei, olhar fixo e a menina. Como se ela fosse bater o pênalti. Parte Jackson. O zagueiro do Palmeiras vai para a cobrança. Também bate de pé direito. Parte o Jackson, chutou para o gol! Mais uma cobrança firme no alto. Os palmeirenses, Zé Roberto e Jackson, jogando no alto. Não dá para goleiro. Outra vez o Palmeiras na frente. E fica nessa. Pressão vai e volta. É para um lado ou é para o outro. O do Palmeiras, pressão aliviada, não é? É. Agora é a vez do Santos. Precisa fazer o gol. O Santos vai para a sua quarta cobrança. Lucas Lima. Lucas Lima para a cobrança. Santos, três pênaltis cobrados, um gol marcado. Palmeiras, três pênaltis cobrados, dois gols marcados. Vai, pressa. Pede a garota. Vai, Lucas Lima. Pede o torcedor do Santos. Partiu o Lucas. Bateu para o gol. Para o gol, Lucas Lima. Deixa tudo igual de novo no placar. O Santos com uma cobrança a mais. E com um gol a mais. Se o Palmeiras fizer, não acaba ainda, né? Se o Palmeiras fizer, vai fazer três a dois. E o Santos tem mais uma cobrança. Então, não tem chance de, nessa cobrança do Cristaldo, acabar a decisão. É a decisão da Copa do Brasil nas penalidades máximas. Pela primeira vez, desde 1989, quando começou a ser disputada a Copa do Brasil. Pela primeira vez ela vai para a decisão. Nos pênaltis. E todo mundo ligado. Palmeirense, Santista, quem gosta de futebol. O Brasil inteiro acompanhando a cobrança de pênaltis. Partiu o Cristaldo. Bateu de pé direito para o gol. Gol de Cristaldo. Um gol importantíssimo para o Palmeiras. Agora a decisão pode acabar. O Palmeiras está com três a dois. E o Santos vai para a última cobrança. Deve ser o Ricardo Oliveira. Se o Ricardo Oliveira... É o próprio. Empata a decisão. E vai para o Fernando Pras. Olha que ironia. E uma rivalidade que vem desde o Campeonato Paulista. Esse confronto entre Ricardo Oliveira e Pras. O Ricardo Oliveira precisa de qualquer jeito fazer o gol para deixar o Santos vivo. Se o Pras pegar. Se o Ricardo chutar para fora. Na trave. O Palmeiras será campeão. O Palmeiras está na frente. Três a dois no placar. Parte Ricardo Oliveira. Pé direito na bala. Bateu para o gol. Gol de Ricardo Oliveira. Que sangue frio, hein? Rolou a bola ali no meio. O Pras caiu para a direita. Ela entrou no meio do gol. Isso é sangue frio. E o Pras jogou aquele pé esquerdo. Não sei quanto o Fernando Pras calça. Uns dois números a mais. Olha só. Aquele negócio de bater antes, né? O Santos está em desvantagem. Se o Pras fizer, Os Palmeiras é campeão. Mas é o último chute. Ele jogou a bomba na mão do Pras. O Pras tem que fazer o gol para ser campeão. É difícil esse último pênalti. É difícil o último pênalti. Mas é natural. Agora... E é um duelo inédito. Inédito não. Raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras! Campeão! Gol! 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 Gol de goleiro! Gol de Fernando Pras! Gol do Palmeiras! Gol do título! O hino do Palmeiras está no ar! O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015! O Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil! O Marcelo Oliveira, ufa! Consegue o título! Vice duas vezes do Coritiba! Vice o ano passado pelo Cruzeiro! Campeão em 2015 pelo Palmeiras! A casa nova do Palmeiras inaugurada há um ano. Vê o time conquistar o primeiro título na casa nova! Mais um título nacional conquistado pelo Palmeiras! A Copa do Brasil é verde e branca! E o Fernando Pras foi lá pegar pênalti! Foi lá bater pênalti! E agora vai comemorar o título!